T.T.T.J. Show Tu sabes bem o que eu quero Loucura é o teu corpo a deslizar no meu Deixo a tua boca entre em desespero Hoje eu tenho oia, estou em ecstasy Tiro tua roupa e beijo o teu corpo Vai trinta baixinho Vai, 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 vai És o meu trova, meu puro pecado Deixas-me louca Eu vou amar-te demais Amar-te até de manhã Amar-te demais Eu vou amar-te demais Amar-te até de manhã Amar-te demais Amar-te até de manhã Eu vou Conta-me, baby Todos os teus segredos Senta-te relaxa que hoje quem manda aqui és tu Tenho a sensação Que vais perder no céu do tempo Take some love and let's get down Tiro a tua roupa e beijo o teu corpo Tiro a tua roupa e beijo o teu corpo Amar-te até de manhã Amar-te até de manhã Amar-te até de manhã Amar-te demais Amar-te até de manhã Amar-te até de manhã Amar-te até de manhã Amar-te até de manhã Amar-te demais Eu vou Amar-te até de manhã